Final do ano já tá aí, a gente começa a decorar, redecorar a nossa casa, porque a gente vai receber a família, os amigos, pra comemorar mais um ano. Principalmente esse ano que a gente tá livre pra poder estar junto com outras pessoas, né? Com certeza! E a arte de corta aqui pra lembrar vocês que agora é o momento certo pra você decorar a sua casa. Até porque se você quiser trocar o estofado, fazer uma coisa diferenciada, agora é a hora. Mas primeiro eu quero falar sobre planejados. Muita gente não sabe, mas aqui na arte de decor também tem planejado, né? Nós temos, por falta de uma, nós temos duas fábricas, né? Que é a Madifibra e a Léo Sob Medida. Então a gente consegue trabalhar ambientes comerciais, residenciais, hotelarias, né? Pra todos os tipos de ambientes. E a gente tem entregas aí com prazo a partir de 15 dias corridos. Independente do montante que você fizer. E vocês parcelam, né? Sim, a gente tá com a Madifibra, a gente tá indo numa campanha, que você pode fazer até 36 vezes. E a primeira parcela, ela pode ser para até 120 dias. Ou seja, dá pra você planejar a sua casa esse ano e começar a pagar o ano que vem. É, exatamente. Inclusive você recebe antes, né? Sim, sim. Porque os nossos prazos, eles estão com 15, de 15 a 25 dias corridos pra entrega. Então aí você tem um prazo bem legal. Você não tem que ficar esperando quase que pra dezembro, pra dar aquela fria na barriga. Tipo, não vai dar tempo. Não, dá tempo. Ou Fabi, vamos falar de móveis, né? Os móveis, a gente sabe que chega uma época do ano que as fábricas fecham, né? Por causa da demanda e tudo mais. Então as pessoas têm que começar a realmente resolver o que querem comprar, né? Exatamente. Já chegou esse momento, gente. E assim, a gente tá com a loja recheada de novidades, chegando mais decorações, né? Então assim, o que eu tiver na loja, nós podemos olhar o seu ambiente, podemos ir até você. Ou se você tiver as medidas, nós colocamos os... Levamos os móveis até a sua casa. Decoração. Deixamos ela pronta no seu espaço, tá? E você já tem uma noção de como ela vai ficar agora, pro final do ano, pra você receber seus amigos, sua família. Então assim, é momento. Se nós não tivermos a cor que vocês querem nos móveis e tudo mais, a gente ainda dá tempo de fazer o pedido e chegar pro final do ano. Olha que interessante. Então agora é a hora, né? E a gente faz essa demonstração na casa do cliente. E que é o diferencial da loja, né? Porque além da gente fazer o projeto, seja de planejado ou móveis e decoração em geral, a gente também consegue fazer isso. Porque acontece às vezes do cliente olhar o projeto e falar, nossa, mas eu não sei se realmente vai caber no meu espaço. Então a gente consegue fazer, levar esses móveis, né? E decoração até a sua casa. Eles visualizam, né? Pra você visualizar realmente como vai ficar. E geralmente vai e não volta. É isso mesmo. Não tenho dúvidas disso. Isso mesmo, graças. Bom, onde fica a arte e decora? Essa loja linda, toda ambientada, que dá pra você ter noção dos ambientes, como fica bacana na tua casa. Fabi, qual o endereço? É Rua São João 130. Estacionamento na porta. Na porta, isso. E os nossos telefones pra contatos, watts, 2533-2500 e 99837-8850. Gente, corre, final do ano já chegou, o tempo voa. E aqui, com certeza, vai dar tempo de você decorar a sua casa e deixá-la mais bonita pra receber quem você gosta. É isso mesmo. Até semana que vem. Até. Com mais arte e decora.